Que piloto foda! Olá, eu sou o Arthur e agora que Game of Thrones acabou e só vai voltar ano que vem uma nova série ocupou o horário das 10 horas de domingo da HBO e ela se chama The Night Of e meu Deus, que série esse piloto, meu Deus, é tão incrível que o potencial pro que pode vir é imenso pra se tornar uma das melhores séries do ano Mas antes de falar sobre esse piloto, se você caiu de paraquedas no canal clique aqui pra se inscrever, pra não perder nenhum dos próximos vídeos e já deixe seu like, seu joinha, se eu gostei e mandei aqui embaixo porque eu ajudei a gente bastante A trama desse piloto nos introduz a Nazir Khan ou simplesmente Nas, que é um jovem americano que é descendente de paquistaneses e aparentemente ele é um jovem super gente boa que leva sua vida de boa e é tutor de um jogador de basquete Nas é então chamado por um dos membros da equipe de basquete pra uma festa que vai acontecer de noite ele acaba pegando o táxi do pai escondido e se manda pra festa só que como ele ainda não conhece direito as ruas ele não é habituado nem com o próprio táxi ele deixa a luz acesa e várias pessoas vão dando seta vão tentando pegar o táxi, vão entrando e o Nas vai expulsando elas até que uma moça muito bonita entra no carro e o Nas fica totalmente sem jeito de expulsá-la e passa a atender todas as vontades dela e isso vai escalando até o momento que eles estão drogados eles vão consumindo drogas e eles transam e a partir daí tudo começa a dar errado pro garoto Meu, esse é um daqueles episódios pilotos tão perfeitos em todos os âmbitos é tudo tão encaixado roteiro, direção, fotografia, montagem é tudo tão certinho, tudo tão bem pensado que você fica totalmente instigado em assistir o episódio fica fisgado em assistir esse episódio piloto e extremamente curioso pra continuar assistindo pra saber o que vai vir posteriormente The Night Of The Night Of é um projeto idealizado pelo Robert Pruiss e pelo Steven Zylan que são caras fodas no que eles fazem Steven aliás é roteirista de filmes como Moneyball, Um Homem Que Mudou o Jogo da lista de Schindler, de Gangue de Nova York ou seja, o cara é foda o piloto tem uma consciência muito clara do que quer contar e como contar é um suspense de primeiríssima qualidade o roteiro desse episódio é construído de uma forma que vai nos dando pistas do que vai acontecer em seguida e como tais eventos vão contribuir posteriormente pro infortuno do Nas junto com uma direção de fotografia muito boa que é feita pelo Robert Ellsworth acho que é assim que se fala que ele filma planos pouco usuais pra séries ele tem uma questão de dar desfoque em certos momentos de botar objetos entre a câmera e entre as pessoas que tá acontecendo ação ao fundo isso cria uma atmosfera muito interessante pra série cria uma coisa meio claustrofóbica meio angustiante pra quem tá assistindo junto com uma paleta de cores mais desaturada com umas cores mais frias que vai contribuindo ainda mais pra crer esse clima de suspense e que vai deixando o espectador cada vez mais angustiante dentro daquele drama cada vez mais pesado mas nada desses elementos técnicos tão bons ia adiantar se o elenco não entregasse boas atuações e eles entregam o Bill Camp e o John Torture que eu gosto muito do John Torture pra caramba desse ator eu acho um ator inacreditavelmente bom eles entregam boas atuações mas quem realmente se destaca é o ator principal quem faz o Nas que é o Riz Amhat Amhat acho que é assim que se fala sua interpretação do Nas cria uma figura que faz com que a gente que tá assistindo o espectador cria uma empatia praticamente imediata com aquele personagem com o Nas dele que tem um carisma tão grande que você torce pra que ele consiga sair daquilo porque tudo na série leva a crer que talvez ele seja o responsável pelo assassinato mas você fica caramba velho e a gente sabe tanto quanto ele então rola aqui a coisa de cumplicidade porque você sabe o que aconteceu mas você não sabe ao mesmo tempo já que você sabe tanto quanto ele isso acaba funcionando muito bem pra série enfim esse vídeo foi rapidinho pra comentar sobre esse episódio piloto da série Night Off que vai ser uma minissérie na verdade vai ter apenas 8 episódios então cara é um episódio muito bom uma das melhores coisas relacionadas a séries que eu vi esse ano tem uma trama envolvente tem uma excelente fotografia e tem ótimas atuações então você fica instigado a querer acompanhar pra saber afinal de contas pra onde essa história vai e caso você tiver interessado a assistir o primeiro episódio pelo menos ele tá disponível de graça na HBO então entra lá no site deles que lá mostra certinho como assistir o primeiro episódio e isso se você já assistiu The Night Off se você ficou afim de assistir deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo o que você achou do episódio piloto o que você espera da série caso você tenha assistido e também deixa o seu like seu joinha se eu gostei é maneiro aqui embaixo que ajuda a gente bastante compartilha esse vídeo com seus amigos manda pra 1, 5, 2 ou pelo menos 10 mil sei lá pra gente chegar aos 100 mil bilheteiros e ser muito maneiro isso e se inscreva no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos já que tá tendo vídeo praticamente todo dia aqui no canal e é isso valeu, falou e até qualquer hora tchau